Boa noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa. Hoje é segunda-feira, essa é uma semana de muitas solenidades e muitos jogos importantes. Nós teremos na quarta-feira, Internacional e River Plate, é a primeira vez que o Internacional enfrenta o River Plate. Então, um negócio histórico, né? O Internacional vai jogar contra o River Plate e está incrementando esse enfrentamento, colocando o D'Alessandro no time, o técnico Odair. Aliás, data vênia, hoje pela manhã, lá na Guilherme, mas o Internacional devia colocar o D'Alessandro. Tem um D'Alessandro no banco de reserva, tem que jogar de vez em quando, ainda mais contra o River Plate. Já está cheio o estádio, já vai estar incendiado o estádio, bota mais gasolina na fogueira, né? Aliás, o Daniel Flores hoje me mandou um negócio e disse assim, eu fiquei muito brabo com o River Plate, queria que eles se ferrassem ao extremo, mas eles já estão perdoados. Bem interessante. Depois teremos na quinta-feira um jogo muito importante para o Grêmio. Eu não vejo como a última possibilidade, como alguns estão colocando, se perder está fora, se ganhar está dentro. Não. O Grêmio ainda vai jogar contra a Libertar, que é difícil lá, Rosário, que é difícil aqui, e o próprio Universidade Católica, que não é uma galinha morta. Então, o Grêmio tem que ir lá, fazer o seu resultado, e eu, não sei se o Alberto Guerra, ilustre dirigente do Grêmio, meu amigo, está aqui, não sei se ele vai concordar comigo. Eu acho, mais uma vez, data a vênia, que o Grêmio vai classificar com nove pontos. Vai empatar essa do Chile, vai passar um sofrimento maior para o torcedor, que já está sofrendo um pouco, ainda mais que o Internacional está bem, né? E, surpreendentemente, está acontecendo o contrário do que se prognosticava. E, depois, ganha aqui do Universidade Católica, porque vai fazer prevalecer o fator arena, vai ganhar do Rosário, porque é melhor do que o Rosário, vai jogar completo com o Évito, com o Cânion, com o Jeromel, já recuperado, com o Escambal, e empata com o Libertar. Embora o último jogo não seja, não é essa a ordem, né? O último jogo é com o Universidade Católica aqui. E aí, eu acho que o Grêmio vai ficar com seis pontos e vai precisar ganhar do Universidade e vai ganhar. Eu sei que é ruim jogar nesse sufoco. Depois, teremos um jogo que se tornou decisivo, quer queiramos, quer não, o Grêmio vai ter que ou não sofrer gol e ganhar nos pênaltis, ou ganhar, fazendo valer a sua hiper superioridade em cima do São Luís de Juiz no domingo. E, no sábado, o Internacional vai ter que confirmar contra o Caxias. Que, aliás, não é que me decepcionou o Caxias. Eu cheguei a dizer que o Caxias reverteria o favoritismo do Inter se fizesse dois gols de diferença. Pois o Caxias cansou de errar gols e depois pagou um preço no final. Boa noite, senhores. Felipe Assunção, boa noite, Alberto Guerra. Teremos uma semana cheia, além do aniversário do Inter na quarta e do Beira Rio na sexta-feira. Amanhã, inclusive, de manhã na Grenal, já vou vender meu peixe aqui, estarei recebendo Bibiano Pontes e Braulio de manhã para lembrar a inauguração do Beira Rio. Quinta e sábado os aniversários, né? É quinta e sábado. É, falei errado. Quinta e sábado. Boa noite, Ré, Maurício, Felipe. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Vai ser uma semana agitada, em especial para nós do Grêmio. O Grêmio, o jogo decisivo, assim, do ponto de vista, não é final, mas como tu bem colocaste, o jogo importante, chave, onde a gente, o Grêmio, não pode perder, né? Para não se complicar ainda mais no grupo. Mas eu acredito, como o Renato também colocou, no poder de reação desse grupo. É um grupo bastante forte. Até o que tem apresentado, merecia ter uma melhor colocação, mas não basta merecer, né? Tem que fazer dentro de campo. Então, vamos ver o que nos espera no Chile. É, o Grêmio podia ter ganho lá do Rosário. Principalmente do Rosário. Acho que foi merecido aqui, do Libertar. Talvez tenha sido a pior partida nesse um ano. Mas também o Libertar não jogou para ganhar o jogo. Não, o Libertar não acho que fez uma partida. Eu acho que o Grêmio entregou o jogo no sentido de... O Grêmio perdeu para si. Para si mesmo, exatamente. Jogou tão mal que talvez tenha sido a pior partida, enquanto nessa volta, nessa passagem. Então, a gente não deve repetir uma partida como essa, tão não assim. E jogando um pouco do que a gente sabe, a gente vai conseguir fazer um bom enfrentamento lá no Chile. Agora, Felipe, o futebol, ele é traiçoeiro, né? O Grêmio tomou um gol no último lance do primeiro tempo. Parece que aquele dia era para dar tudo assim como deu, né? Porque o Jeromel perdeu na corrida para o cara, que normalmente não perde. Não, começa no contra-ataque, termina o tempo regulamentar no meio do campo. Porque a gente, até no momento, acha, bom, você vai terminar o jogo, não. O juiz esperou o término da jogada. Aí o Everton deixa de fazer uma falta ali, né? Ele estava no lance marcando. É, não, é. Aí acontece o drible no Jeromel, que raras vezes nós vemos. Ainda mais no último lance, né? Aí o cara antecipa o Kahneman ali, que raramente acontece isso. E pega aquele lance que parece aquela história do avião que precisa de sete erros para cair, né? Aí aconteceu um atrás do outro. Por isso que vale a tua frase, né? Agora nós vamos ver qual é, de novo, o poder de reação do Grêmio, que de 2016 para cá, né? Sempre reage e sempre chega, ou quase sempre chega nos seus objetivos. O Campeonato Brasileiro do ano passado é o último exemplo. É. Quando parecia que não ia dar, aí mesmo que deu. Reagiu. E jogou com todo esfacelado. Aliás, o Grêmio terminou o ano pedindo para terminar o ano. É, claro. Perdi a um do jogo. Durante 12 rodadas, os 38, foi time totalmente reserva, né? É muito jogo para um campeonato de pontos corridos. Mesmo assim, chegamos em quarto. E o calendário é tão ruim esse ano quanto o ano passado. Então é uma tendência se o Grêmio, assim como o Internacional, chegarem nas fases decisivas de Copa do Brasil e Libertadores, tem o mesmo problema. É, afunila. Contrário ao senso, Felipe Assunção, você acha que o Internacional está surpreendendo? Meio que vai no upa-upa e tal. As coincidências são agradáveis para o Internacional, né? É, primeiramente, também dar o boa noite ao Guerra, ao Maurício e à Tirek. Eu acho que não é uma coincidência. Eu acho que existe muito essa granalização. Por o Grêmio ter tido bons resultados nos últimos dois anos, acaba tendo essa exigência. Mas o futebol brasileiro, na prática, não vem demonstrando todo esse tambor aí que se dá em cima do time do Palmeiras, por exemplo. Do time do Flamengo, que fez altos investimentos e pariu uma bigorna, como tu mesmo gosta de usar isso. Contra o Fluminense, que é um time comum. Contra o próprio Vasco, que é um time comum. Não, mas pegando assim, na média. Até porque o Palmeiras do Carioca era melhor perder do que ganhar. Eu vejo muito mais, não queria entrar nesse detalhe, mas a gente está debatendo futebol. Eu vejo muito mais o Grêmio jogando pelos resultados anteriores de anos passados que principalmente os últimos seis meses, sete meses. Eu acho que como mesmo disse o Guerra, que é uma partida aí daqui a pouquinho contra a Universidade Católica, para o Grêmio reagir ou sentir o que vai ser o ano, porque o termômetro da Dupla Grenal é a Libertadores. Isso vem sendo demonstrado no Campeonato Gaúcho. Essa semana tão esperada. E a semana esperada para a Dupla Grenal, uma rodada de Libertadores, uma rodada quente. E isso fica claro o quanto o Gauchão está morno. Tu falaste, ressaltaste a questão do Caxias. Acho que tanto o Caxias como os demais... Eu me decepcionei um pouco com o Caxias. Não, mas como os demais, Rec, os demais clubes do interior muito fracos. Sei que tem que ter o respeito devido às instituições. É, mas não tinha o Rafael Gava aí, vem ele aí. Mas assim, os times B, os times intermediários, como se diz, da Dupla Grenal, não vem sofrendo o mínimo. O mínimo de força aí para bater. O Inter teve dificuldade em alguns jogos para ganhar. Ganhou o porão da Avenida, bem difícil. Mas no início porque não implementou aquilo que deu certo em 2018, que foi a formatação do time. E principalmente, tu pega o time intermediário do Inter contra o Caxias, um time morno, um time que tocava a bola para o lado, um time sem o ímpeto que o Inter mostrou nos seus melhores resultados em 2018. E em 2019, na própria Libertadores, um time de bola de profundidade, um time de marcação intensa, um time puramente físico. E nem a equipe B vem mantendo esse ritmo. Por quê? Porque o Galchão é maior. O Galchão não traz essa exigência. E o que a gente espera é um Grenal na final para que complemente esse campeonato e dê aí uma aquecida, tanto nas torcidas e que feche bem esse campeonato. A volta do Alessandro é maestro. Eu disse que ele não vai jogar contra o Caxias, mas contra o River, se precisar... Não dá para notar que ele está sendo preparado para esse jogo. É, também. De fora, como acompanhante de futebol, dá para notar que ele está sendo preparado para esse jogo contra o River. Mas aí, Guilherme, é uma circunstância. O que não eu vejo isso errado nem certo. É uma escolha. Mas aí a gente tem que avaliar. O rec abriu aqui, o D'Alessandro vai jogar. É jogo bom para o D'Alessandro jogar? Não, tem que avaliar. O D'Alessandro hoje é banco no Inter. Ele é sim... Mas ele é banco do banco? Não, não, calma. Não, deixa eu... Mas se tu deixar eu complementar, tu vai entender. Hoje ele é banco. A gente viu a equipe contra o Aliança e as equipes que estreiam... As dois jogos da Libertadores mostraram que o Inter já tem um modelo de jogo. É um modelo de jogo espelhado em 2018 que trouxe resultado. O Riga não é o Aliança. Agora... Não, mas aí é outro papo. Agora, o D'Alessandro, sendo opção, não tendo pote, que ele dá um pouquinho deslocando o Nico para a extrema direita e jogar com o Patrick na extrema esquerda ou o D'Alessandro centralizado, ou o D'Alessandro na extrema direita, que é o que eu acho que ele vai jogar, que eu achei errado. É a tendência. Ele vai jogar porque ele é uma boa opção, sim. Isso eu só queria justificar. Ele é uma opção, sim, como titular. Mas ele não é o titular. Agora o Inter tem uma situação diferente dos outros times. O Inter joga com três rolantes. O Internacional já tem duas bengalas para a lateral. O Edenilson é a bengala do Zeca. E o Patrick já é a bengala do Iago. Mas eu também não vejo isso como titular ou reserva, viu, Ré? Já na minha concepção, eu vejo que jogadores da qualidade da Alessandro, com a idade avançada que tem, eles são preparados para alguns jogos decisivos como esse. Aí ele deixa tudo em campo nesse jogo. Ele vai jogar o que sabe. e depois ele precisa de mais tempo para recuperar. E por isso que daí não joga. Aí fica essa discussão se é titular ou reserva, que eu acho que é inócuo. Mas ele é preparado para determinados jogos decisivos. É uma boa palavra aí. Inócuo. Sabe por quê? Ninguém pode duvidar do tamanho do da Alessandro. E aí entra a irritação um pouco do Marcelo, com o time reserva e tal. Eu acho que pro da Alessandro, é um crime dizer que é reserva. Não é. Acho que com a idade avançada ele não pode... Mas eu te faço uma pergunta, Ré, eu acompanho todo dia os setoristas, tu comenta os principais jogos, tanto de Inter como de Grêmio, vou te perguntar do Inter, então. Tu acha que se o Inter tivesse disponível os jogadores como o próprio Potker, que não é uma excelência técnica, mas é um jogador fundamental para o esquema tático e para os resultados... Ia jogar o Potker? Então, é isso que eu justifiquei. Eu acho que amanhã a opção é o da Alessandro. Mas o Guerra fez uma colocação de que hoje... Uma leitura, exatamente. De que hoje não tem mais os titulares. Não. Para o discurso, para valorizar, ele está identificado com o Grêmio, é um ente oficial, sim. Tem que valorizar o grupo. Eu hoje não faço parte disso. Faço análise aqui como torcedor, o ex-conselheiro. Mas o treinador tem sim essas convicções. O Odair tem as convicções dele, e eu acredito que o Renato também tenha. Tem uma situação... Tem uma questão de valorização. Tem uma situação que envolveu o Grêmio ano passado. Quando eu falei que o Grêmio tentou ressuscitar o Douglas, é que não sabia qual a resposta que ele daria depois de caminhão de tempo lesionado. E o Douglas não conseguiu, né? O Douglas não conseguia jogar mais. Eu até acho... É claro que ele não é o mesmo Douglas que a gente viu lá em 2010, quando chegou na seleção, ou de 2016 antes da lesão. Mas eu acho até que no caso ali do Grêmio, a gente tinha... Tem outras opções, né? Ele joga na do Luan, ele joga na do Jean-Pierre, e era preciso abrir espaço para esses meninos subirem. Inclusive, o Matheus também joga por ali. Então, acaba tendo um... É uma questão de formação de elenco, de budget, né? No teu orçamento mensal, que tu precisa, às vezes, se desfazer de algumas peças. O que é o orçamento mensal? Um budget, né? Ah, que chique. Não, não, não é... Não tem nem a palavra em português agora, mas tu precisa fazer determinadas adequações para trazer outras peças, né? Porque está vindo aí Jean-Pierre, está vindo aí Matheusinho, tu tem o Luan. Então, eram jogadores com salários importantes, altos, que tu precisa abrir espaço para outros que sobrem e poder contratar com esse dinheiro que abre, né? Que sobra. Então, esse é o jogo eterno, né? E agora, essa dosagem aí é que é difícil de fazer, né? Porque o Internacional, até em função do Grêmio ter dado certo com muitos jovens, o Internacional tentou fabricar alguns jovens aí. Porque o processo, ele é paulatino. Para ser perene, tem que ser paulatino. Porque, se não, qualquer coisa assodada pode dar errado. O Nonato, por exemplo, o Patrick é melhor que o Nonato hoje. Aí, convenhamos. Mas tu não tem dúvida que o Nonato tem potencial. Tem, claro. Mas também não dá para dizer que ele era titular, como o Internacional nos primeiros 45 minutos. Não, isso aí também já é um pouco... Aí a gente tem que ouvir dos profissionais, da diretoria de futebol, do executivo de futebol. Isso aí a gente escuta muito da formação de opinião. Agora, o Rec falou de dar um pouquinho, colocar os jovens de uma forma, muitas vezes, precoce. Isso aí, historicamente, eu gosto de trazer esse dado. Se tu pegarem o Grêmio de 2004, a meados de 2016, o Grêmio revelou quantos jogadores aí? Não enche uma mão. Cinco, quatro? No período, Lucas Leivo, Fernando, Carlos Eduardo. Estou trazendo. Undershow. E o Inter, de 2002 a 2010, o clube que mais forneceu jogadores para a Champions League. Dois jogadores por ano. Isso aí é fase. O Grêmio está numa fase boa. O Grêmio está com o time encaixado. O Grêmio ganhou os títulos. Mas também é metodologia, né? Hoje não basta só a fase. Não, com certeza. Mas metodologia de trabalho para jovens, só quem tem no Brasil e historicamente é o Santos. Os outros demais, aí entra o Paulatino do Rec, que é conforme o desenvolvimento do futebol. Mas nem o Santos, trabalhou usando a nota, que trabalhou conosco. Nem eles têm essa convicção, palavras dele, do... A convicção. Mas se tu olhar historicamente, o Santos sempre escalou de oito a sete jogadores da base, sem medo, no Campeonato Brasileiro. Isso é quando fica sem dinheiro. Eu acho que a fase... Mas é o time que mais praticou isso, Maurício. Eu, por exemplo, não vou desdenhar do trabalho do Odaí, que insistiu no Iago. O Iago até pode ser contestado, mas é um lateral hoje. Eu acho que a fase, ela ajuda. A fase ajuda realmente a não queimar os garotos. Porque em seguida me pergunta do Jean-Pierre, eu sou suspeito, acho ele um extraterrestre, joga realmente fino da bola, tem uma carreira brilhante pela frente, mas costuma comparar com outros jogadores. Se eu dissesse, se a gente dissesse, olha, o Jean-Pierre vai jogar o que o Luan joga, o que o Everton está jogando, o que o Pedro Rocha, já não é um sucesso? Sim, é um sucesso. Todo mundo concorda. E a gente vê a trajetória desses meninos, né? O Luan, quanto tempo ele ficou no Grêmio até se firmar? O próprio Pedro Rocha, quanto tempo ele ficou no Grêmio até se firmar? Mas ainda tem o Everton. O próprio Everton, ele está, eu acho que é o quinto, sexto gauchão dele. Acho que é o quinto, ele falou na coletiva que é o quinto gauchão. Então, quinto gauchão, imagina se a gente, o Iago, quando tiver cinco campeonatos gaúchos, o Nonato, quando tiver cinco campeonatos gaúchos. O Sarrafiore. Sarrafiore, então, usando o exemplo da mesma coisa no mundo do Grêmio, com o Jean-Pierre, com o Matheus Henrique, com esses outros meninos que estão subindo, o Darlan, então a fase é boa para dar esse tempo. E aí, todos os meninos, a maioria dá retorno. E aí, se o Grêmio, por acaso, sair da Libertadores da América, o quanto pode abalar? O Campeonato Brasileiro. O quanto pode abalar isso? Nada, para mim. Porque vocês estão tão estáveis assim que... Eu acho, às vezes, que uma porta que se fecha é outra que se abre. Eu acho que esse grupo tem crédito, a gente vê que ele tem qualidade, ele tem jogado algo bem, não é? Isso pode... Acho que a Libertadores demonstrou que o grupo do Grêmio é mais forte do que a gente pensava, não é? Basta ver os resultados até paralelos nos seus campeonatos, a Universidade tocou 5x0 numa final lá no Palestino. Então, o River, em que pese ser um gigante da América, ele vem, como o Grêmio teve, como o Inter teve também em 2011 ou 2007, aquela ressaca de ter ganho o ano anterior, com uma desobrigação. Tanto faz, ele é atual campeão da Libertadores, eu sei que é difícil enfrentar, não estou dizendo que seja fácil ganhar, mas me parece o grupo do Grêmio muito equilibrado de times médios fortes, não é? Então, às vezes, era para ser com o melhor resultado lá em Rosário, não deu, por circunstância do futebol, contra o Libertadores, não, foi um jogo horrível, mas agora vamos ver como vai ser com a Universidade. Mas pode acontecer de não classificar, e eu sei que a gente vai receber crítica, mas esse grupo merece um crédito e talvez seja uma porta do brasileiro que se abra. Enquanto outros times vão entrar com o time em reserva apostando na Libertadores, o Grêmio vai ter uma grande oportunidade de grupo. Um amigo teu próximo, gremista, que você conheça bem de longa data, quantas vezes ele já caiu em contradição de janeiro desse ano até agora. Por quê? Vou pegar uma frase só que vocês devem ouvir aí toda hora. O Felipe Afunção também, como o Colorado, já deve ouvir isso dos próprios gremistas, mas vou pegar o Guerra pegando um amigo próximo. Esse grupo do Grêmio é pior do que o do ano passado. Você ouviu isso? Aí o Grêmio deu uma contratada no Tardelli, contratou o Viseu, muito melhor esse elenco do ano passado. Aí dá uma rapadinha, desse capixaba agora já caiu no joguinho dele. Essa direção demora muito para contratar Zaguinho. Então, quantas contradições em si só, porque até então o Grêmio não perdeu nenhuma partida só no Campeonato Gaúcho. Batou quatro, ganhou todas as outras. Se ganhar um título, vai ganhar um título invicto depois de 54 anos. Acho que é 65, né? É, 54 anos. Então, quer dizer, tem virou. dificuldades e tem problema. Isso é do futebol, é normal, os times oscilam. Eu acho que o Grêmio também não é, às vezes colocam muito lá em cima, ele é bom time, é forte, acho que está melhor do ano passado, mas futebol também não acho que às vezes a crítica no Inter tenha sido pesada, mas o Grêmio passou por isso, é a fase, mas eu acho o time do Inter muito bom também, com boas opções de banco, não é. Então, a crítica é inerente a quem está no futebol, mas de novo, vencido, esse grupo é um grupo campeão, um grupo de homens forjado, e muitas vezes é isso, uma porta que se fecha ali se abre outra, e essa análise tem que ser feita com maior seriedade no final do ano, porque não adianta perder um jogo que não serve mais nada, ganhar um jogo é o melhor time do mundo, não é assim que se faz. Até porque o resultado não do Grêmio é justamente nesse jogo do Libertar, porque empatar fora de casa com o Argentino na estreia da Libertadores é normal. Merecendo ganhar, merecendo, acho que se alguém tinha que ser vencedor do jogo, mas está muito bem, o empate foi justo, porque futebol é isso, não é merecimento, tem que botar a bola na rede, mas criamos muitas chances para fazer o jogo. Terminou atacando. Quando uma bola no travessão no último minuto. O Vizinho errou dois gols ali, e teve outras chances, o Grêmio jogou. Uma falta que bateu o Jean-Pierre no último minuto. Exatamente. Se baixa isso aqui, e aí era golaço, era estreia com vitória contra um argentino na casa deles, por isso que eu até repeti muitas vezes, o Internacional ganhou duas partidas e estabilizou. O Grêmio perdeu uma partida, não é mais isso tudo, não dava nem para cima nem para baixo. Tu fizeste uma colocação no início ali, quando a gente começou a debater um pouco sobre a dupla Grenal, sobre o Inter que começaria a Libertadores num grupo da morte. Tido o grupo da morte, que a gente esperava o São Paulo junto, o São Paulo acabou sendo eliminado pelo time argentino, que o time argentino seria o time do grupo, e isso acabou não acontecendo também. Então, na realidade, a situação do Inter foi se desenhando melhor, ela foi abrindo as portas do Inter, aquelas portas que a gente encontrava com dificuldade, elas ficaram um pouco mais fáceis. Acabou classificando o Palestino, que era o time de toda avaliação teórica o menos possível. E aí entra outra questão. Isso voltando... Passou por adversários difíceis, não? mas tecnicamente, se jogar três, quatro vezes, não iria passar, né? Hoje toma cinco do São Paulo. O São Paulo agora com o Tietchan e o Pato. E não é só essa questão, Rec. Uma coisa é o São Paulo lá no início da pré-Libertadores, que ainda não está ajustado, mas tu, esperada um pouquinho no meio do ano, o São Paulo na Libertadores ajustado e com toda a condição de ter, de poder contratar jogadores. Então... Um grande desse não pode dar tempo para se recuperar. Claro, exatamente. Então morreu lá. Então isso foi positivo para o Inter. Só que em cima disso, dessa avaliação também, só teórica, tu falasse que o Guerra deixou muito bem claro. Essa questão do River Plate, o River Plate é o atual campanhão. Mas se a gente, teoricamente, avaliar Libertadores desse ano, o futebol do River Plate não é para favoritismo. Eu acho que o Inter é o favorito da quarta-feira. É, mas só com o prato e o problema, né? Pela performance do Inter. E está em casa. Não, não só por estar em casa, Maurício, a apresentação do River Plate na Libertadores, que é o que a gente tem que ter como régua, ela não é positiva. E passou o Palestino em casa. Exato. Então, assim... Sem torcida. Agora, se a gente faz diferença, né? Não, não, mas é mais time, né, Maurício? É mais time individualmente. Vocês viram o jogo? O River teve cinco ou seis chances de marcar. Mas isso é histórico. Em 97, o Grêmio perdeu de matar o Cruzeiro na chave de grupo, classificou o Cruzeiro na semifinal perdendo para o Cruzeiro. O Boca, que ano passado podia ter saído no grupo do Palmeiras, chegou na final. E teve outra situação estranha. O Tigres não quis entregar o jogo para eliminar o River, perdeu na final para o Grêmio. Ainda mandou um time, não é que não quis entregar, mandou um time reserva para jogar na Bolívia. Levaram muito a sério. Os reservas levaram muito a sério, esqueceram de avisar. Isso. Não foi no Peru contra o Ronaldo. É. Então, assim, o futebol está cheio, são duas competições diferentes. Uma é classificar. Sabe quantos pontos classificou o River, Guilherme? Sete, não foi? Sete. Sete. Acho que o Grêmio classificou com sete também uma vez. Quando chegou na final com o Boca, em 2007, ficou tudo empatado, teve saldo. O Grêmio ganhou do zero com um a zero o gol do... É, no finalzinho também. Quase por muito pouco não ficou desclassificado e chegou numa final. O próprio River, em 2015, onde o Inter fez uma maravilhosa liberdade de performance e o River chegou como o último classificado. O Boca contra o próprio Corinthians na segunda vez também. E nessa vez, o Grêmio chega, estava até fazendo uma boa liberdade, mas chega na final despedaçado, né? E o Boca faz o contrário. Ele tomou 3 a 0 do Cúcuta, que era do grupo do Grêmio, e reverteu na semifinal para depois ganhar do Grêmio. Só o Grêmio naquele ano ele classifica com 10 pontos. Com 10. Três vitórias, um empate, duas derrotas. Quem fez o gol da vitória do Grêmio 1 a 0 contra o Cerro? Não foi aquele menino que depois jogou no Inter, o atacante? Não foi aquele que era do Américo Mineiro? Não, que teve problema no coração e que jogou no Vasco. O Everton Costa? O Everton. Eu acho que foi o gol do Everton Costa. Pode ser. Eu não me lembro. Eu tenho quase certeza. Agora a gente pega. Ou foi do Lucas Leiva? A gente deve ter aí o Cruzeiro. Um dos dois. Eu acho que o Lucas fez lá 1 a 0. Isso. Ganhou lá o jogo primeiro do grupo. Lá 1 a 0 foi gol do Lucas Leiva ao 7 do segundo tempo. Isso. E acho que aqui também foi 1 a 0 o gol do Everton. Eu acho que não foi do centroavante aquele centroavante que era não, não, era um que era da América Mineiro. Não, não. O Marcel, o Reinaldo. Está falando que era em 2007? É. É 2007. Não, o gol foi 1 a 0 para o Grêmio aqui e gol do Everton. É, do Everton. E o Tuta era o centroavante para a galera. era o centroavante. Foi ele que marcou. Haroldo de Souza quando saía gol do Tuta ele grita tá, tê, ti, tó, tuta. Pô, cara. De uma hora ele vai tropeçar nesse troço. Agora, agora, continuando na linha da Libertadores, a gente tem o Palmeiras que é o atual campeão brasileiro, time que mais investe, time que tem o melhor portfólio individual, acho que de nomes, e o Palmeiras não apresenta um futebol maestroso que deixa a gente deslumbrado. O Palmeiras faz um futebol reativo, um futebol de competição, um futebol feio e isso mostra um pouco do reflexo. Eu acho que os brasileiros são os favoritos sempre. Tem isso comigo. E os brasileiros todos estão muito competitivos. O Cruzeiro tem o grupo mais fácil, tá passando bem, mas o Cruzeiro ainda tem um time que, pra mim, é menos competitivo. É um time muito bem também individualmente, mas é um time que não é competitivo. O Felipe falou há pouco, Rec, da situação do River, que o River, pelas atuações nessa temporada, não é o favorito. Eu tava ouvindo, vindo aqui pra Ubra TV, um ouvinte... Não tá bem o River, mas não chega a ser o River. Não, não é o River. Eu estava ouvindo na Rádio Grenal um ouvinte perguntando se o problema que o River enfrenta agora não é o problema que o Grêmio enfrentou no ano passado, porque pra eles é final de temporada. O que o Grêmio teve em outubro, novembro, ali quando enfrenta o River, que tá com muitos desfalques, é pelo acúmulo de jogos que agora o River está tendo. Pra eles, o Campeonato Argentino termina na próxima rodada. É, terminou agora. Tem mais uma rodada. Tem uma rodada a mais. Mas ele não tá classificado ainda pra Libertadores do ano que vem, né? Tem que ganhar a próxima. Tem que ganhar a próxima. Mas assim, o River tá com a carga de jogos do argentino de toda a temporada. Os brasileiros estão recém no terceiro mês de trabalho. Tá se colocando no lugar do River, né? Então, tendo um jogo decisivo classificar pra outra Libertadores. Que essa é a C ou C, né? Lá na fase de grupo ele tem... O jogo mais importante não é o dele aqui, né? Ele vai ter... Ele vai decidir em casa. Eles crescem, né? Eles crescem nas três últimas, é. Ele vai fazer as finais em casa, né? Os jogos decisivos e recuperar, talvez, contra o Palestino lá é mais fácil do que aqui os pontos que ele perdeu em casa. Adiar essa decisão porque hoje ele tem no final de semana a decisão do próprio argentino. E o problema pro River, o River ainda enfrenta o Alianza e o Inter no seu manto. Mas o Alianza também é sem torcida. Ainda reflexo de... E o Inter é com torcida é o terceiro, né? E o Inter é o jogo com torcida. Não, acho que... A gente entra muito numa parte teórica. O River tem um grande time, peças individuais muito boas, mas não vem apresentando esse futebol claro. Mas o jogo é decisivo pro River, não é pro Inter. O jogo decisivo pro Inter é perigação do Palestino. Não, não, Rek. Se o Inter empatar com o River aqui, vai ter que ganhar do Palestino. E depois joga duas fora. É que isso pra... Em termos de classificação, mas a torcida, a direção, o grupo de jogadores... Não, não vai. Não é achando que vai atropelar. Não é atropelar. O Beira Rio achando que vai atropelar o Guilherme. Não é atropelar. O Inter não ganha. Hoje o Inter não tem time pra atropelar. O Inter tem um time competitivo, um time aplicado taticamente, e que isso hoje é importante no atual futebol. E eu não vejo o River com essa competitividade. Agora, se o River se sobressair individualmente, tecnicamente, aí sim, pode complicar. Agora, avaliando os jogos do momento, o Inter vai bem, tem grandes chances. Aqui o Adilson Tomazes, torcedor, brincadeira, sapucado sul. Convicção ou sorte na formação de jogadores? Arthur quase foi emprestado pra jogar no norte do país. É, mas eu já aqui no teu programa falei várias vezes que não teve isso. Não foi por coisa mínima. Daí depois, olha o que aconteceu. Barcelona em seleção. Eu já conto essa história, sério. Tinha um profissional lá que conhecia muito o Arthur, que insistiu, e o Grêmio não quis. É o contrário. Querer, todo mundo quer. Talvez o próprio staff do jogador queria que ele tivesse rodagem. Que ele não via espaço naquele momento. De repente, até ele pressionou isso, mostra a convicção do Grêmio. Eu acho que um caso muito semelhante é o do Pato. Isso aí são circunstâncias. Em 2016, quando ele estava lá, ele ainda não tinha estreado, se renovou o contrato. Foi importante a renovação pro menino que nem estava no profissional ainda. Ganhava mais de futebol. Isso, todo mundo falava muito bem dele. Não foi... O Grêmio pagou um dinheirinho bom lá pro Goiás, com 14 anos. Sempre teve muita esperança, muito, se acreditou muito. Como se acreditou sempre no Mateuzinho, no Jean-Pierre, no Luan, no Everton. E agora tem outros dois aí na fila. Isso aí me lembra muito o Seu Enio Andrade, né? Essa frase eu cito sempre. Convivi muito com o Seu Enio, né? Inclusive, quando ele ia tomar o meu uísque lá no Hotel Normandia, em Belo Horizonte, que o Seu Enio morava no Hotel Normandia, treinava o cruzeiro. Então, cada vez que fazíamos um jogo do Grêmio e do Inter, nos hospedavam no Hotel Normandia. Seu Enio descobria, já ia lá e tomava o uísque. Já chegava o frigobar batizado. Já, já. Já estava. Mas aí, o Seu Enio era muito engraçado, né? O Seu Enio diz assim, é, eu tenho muita sorte mesmo. Eu e o Pelé. Como se dissesse, eu sou o Pelé dos técnicos. O Renato faz a brincadeira. E era mesmo, não deve ter aprendido com o Enio. Quem trabalha tem sorte. Aliás, o Pelé, a Maradora, tem tudo sorte. Seu Enio, que teve um papel fundamental na vida do Renato. Renato, de saco cheio de problemas nos juniores, chegou a jogar a camisa no chão, era o Ivo Vort, meu técnico, e disse, vamos embora, vou voltar a ser padeiro em Bento Gonçalves. Eu entrevistei o Renato, perguntei para ele isso no final do ano retrasado. E ele disse, é, mais ou menos assim a história e tal. E o seu Enio Andrade pegou, disse, não, não, não vai voltar coisa nenhuma, vai ficar aí, vai ficar aí. Até associando o Enio Andrade que tu ressaltaste agora com o momento atual do Inter, o Enio Andrade um dos melhores trabalhos que eu assisti e vi dele foi em 87 com o próprio Inter. Um time totalmente mediano e o Inter naquela Copa União ainda fez uma grande campanha, perdeu para o Flamengo, aquele grande Flamengo que tinha Renato, Bebeto, Zico, Andrade, Leonardo, Leandro, tinha o Júnior. 85, o Coritiba também. Ali o Inter tinha o time com o Amarildo, Luiz Fernando. São Paulo com sete jogadores de seleção. Mas o Grêmio era um time bom também, ali tinha jogadores, Roberto Guri, tinha o Chupetinha que ele chamava, o Odair Guri. O Tadeu ia se jogando. O China era novo. O Tadei. Tu olhava aquele time. O Tadei era craque. Era craque. Tu olhava aquele time do Inter. Paulo Isidoro? Henrique, olhou aquele time do Inter. O Leão era o goleiro? O Leão. Pisou na cabeça do Serginho. Mas igual, tinha jockey, né? Serginho pisou na cabeça dele. Tinha jockey. Para mim, um dos maiores treinadores que eu vi, mesmo acompanhei, foi o Seu Enio Andrade. Não tenho dúvida. Seu Enio fez um ano terrível. Foi no Internacional em 93. Ele assumiu no lugar do Antônio Lopes. O Inter já tinha ido na Libertadores da América. E ele meteu um ataque com Rubiano, Barão e Jairo Lenzi. E Rudinei também tinha. Rudinei, não era Rubiano. Rubiano. Era um baixinho sete. Rudinei. Rudinei, Barão. Mas era uma fase desgraçada. Barrou o Maurício e o Gerson. Sim, mas aí tu não deixou a réc. O Enio Andrade fez uma campanha em 87 do Inter. O Inter eliminou o Cruzeiro no Mineirão. Cruzamento de Norberto, gol do Amaril. O Inter jogou a final com o Flamengo de gol para igual no Beira Rio. Pô, o Flamengo tinha um baita time no Maracanã. Perdeu no detalhe, numa saída um pouco atrasada do Tafarel. Então, assim, aí tu vê a força, a inteligência dos treinadores com jogadores que até hoje tu não lembra. Eu me deito até hoje no lateral. O Paulo Roberto diz assim, ferrou o time do Internacional. O Renato passou a tarde inteira por ti lá e tal. Ele fica louco. O Paulinho que está dentro está nos assistindo lá em Ijuí. Tinha saído do São José, virou titular da lateral esquerda do Internacional. O velho Enio fazia essas coisas. Mas em 93, o seu Enio perdeu a finaleira da Libertadores porque o Internacional foi muito mal em 93. Tinha Flamengo, América de Cali, Atlético Nacional. O América de Cali com o Rincon. O Suriaga, o Suriaga, Valderrama, era um grande time. E o... Não sei se o Valderrama estava, mas o Suriaga e o Rincon. O Rincon lembro que estavam. E o seu Enio depois pegou o Londrina em 93 na Copa do Brasil e o Londrina eliminou o Internacional em Porto Alegre. O técnico do Londrina, Gainete, queria dar em mim lá que eu dei uma notícia aqui que ele tinha negado o campo para o Inter treinar e ele veio com o dedo em riste lá. Tem muita história. Essa de 87 num dia jogava Atlético Mineiro e Flamengo e no outro dia jogava Internacional e Cruzeiro. Estava eu e o Papagaio lá, o Marco Antônio Pereira fazendo cobertura pela Guaíba. E aí fizemos a cobertura dos dois jogos. E eu fui entrevistado naquela época que eu dava para entrar em campo. Eu sabia que ele era irreverente. Fui direto no Dulcídio Vanderlei Mosquim, que era o árbitro do jogo. Cheguei no Dulcídio e disse assim, bom, já desandou gente da arquibancada, parece que tem até um parente do Marinho morto lá e tal. O Renato já brigou com o Telê Santana na beira do campo. O que mais falta acontecer? Perguntei para o Dulcídio e o Vanderlei e ele disse assim, com azar que eu ando, daqui a pouco passa uma vaca voando e caga na minha cabeça. Naquela época isso aí no microfone. Hoje já é feio, né? Mas naquela época do Dulcídio, daqui a pouco com azar que eu ando... Naquela semifinais até o Renato fez um dos gols mais bonitos, aquele gol contra o Atlético Mineiro no Mineirão, aquele que ele arranca. Eu acho que ele fez isso aqui depois do gol, uma coisa assim. Tinha surgido o Sérgio Araújo ali, né? Depois veio jogar no Grêmio. Então tem esses exemplos aí que podem fazer. Eu acho que o futebol hoje ainda está mais competitivo, muito mais competitivo, muito mais físico, muito mais tático e eu acho que é nisso que o Inter vem demonstrando aí as suas qualidades. Quando o Odair tirou o Patrick e depois tiraria também o Potker na sequência, eu fiz uma frase. Não pensem que ele vai tirar do time. Ele vai tirar momentaneamente. Esses caras vão voltar. O Odair gosta dos dois, né? É, e tem outra coisa em início de temporada, né? Os times vão... Não adianta começar bem, também tenho dito. Muitas vezes o ápice do time é em maio, é em junho, quando na verdade o ápice tem que ser em setembro e outubro. Quem faz mais pontos ali é que chega nos campeonatos, né? Então, tem muita coisa para acontecer. Mas o teu sonho, então, é o campeonato brasileiro? O campeonato brasileiro, particularmente, sim. O Grêmio está para comemorar bodas de prata no campeonato brasileiro e o internacional bodas de esmeralda. Mas se a gente ficar com a Libertadores em setembro já está ótimo. Já só vai fazer 40 anos e o Grêmio é 25. É, ficar com a Libertadores esse ano já está ótimo. Pode fazer essa troca. Ah, tu quer trocar com o Grêmio? Trocaria. Quer. Eu tinha que apertar as mãos para fazer essa troca já agora. Quer que os dois comemorem isso? Eu ainda falo, eu ainda falo aqui avaliando de fora como torcedor, mas quando o Guerra fala isso, então daqui a pouquinho os resultados estão se justificando. Já comprou para o Passagem para Santiago. Eu vou jogar a responsabilidade para o Guerra, o foco do Grêmio é ganhar o campeonato brasileiro. Não, não, não. Eu sempre deixei claro, não. O Grêmio, né, tem um carinho, uma tradição com a Libertadores muito forte ultimamente. agora a minha particular, até porque faz tanto tempo que a gente não ganhou o campeonato brasileiro, eu gostaria de ver o que falta nesse time. dos últimos times campeões brasileiros do Inter e do Grêmio? Bom, para aquele desafio, eu topo. Não, eu falaria de 2005. Não, não, não. Vamos lá, 79, sabe de coro, sabe? Não, não, vou deixar para ti, senhor. Eu sou de 82. 86 é mais fácil. É o Darley, Arce, o Rivarola, Dilson e Roger, Dinho, acho que estava o Goiano ainda. Goiano ainda estava. Meia, a Rilson e Carlos Miguel e Paulo Nunes e Jardel, né? Não, aí é Zé Afonso. Não, não, o Zé Afonso. E Zé Alcino. Zé Alcino. Zé Alcino. E Paulo Nunes e Zé Alcino. Zé Alcino. O Zé Afonso? Verdade. Ele sobe com o César para cabecear porque ele jogou. Não, não, o Zé Alcino foi o goleador do campeonato. Zé Alcino. Mas o Paulo Nunes faz o primeiro gol. Os dois foram atendidos. Faz o primeiro gol do final. Se eu não me engano, eles fizeram a mesma quantidade de gols naquele campeonato. Zé Alcino e Paulo Nunes, eles tinham uma concorrência para ver quem ia ser o goleador. 16 cada um, acho. E naquele ano, o Grêmio se classificou em oitavo no último minuto contra a Portuguesa, tu lembra? Isso, tinha que ter oito combinações. São essas coisas do futebol. Exatamente. Não acontece, às vezes tu vem. 96? Não, o Grêmio classificou em oitavo. Ah não, também? Está certo? Não, está certo. Também. Também. É que em 2098, o Celso Rote, o Grêmio classificou. Também, mas em 96 também. O Grêmio em 96. Não, claro. O sétimo foi o Goiás. Aí que está. Não, o sétimo. O Grêmio foi o sexto. O Grêmio foi o sexto, Goiás sétimo e a Portuguesa oitava. A namoradinha do Brasil. Então em 98 foi a última, a em oitava. Aí o Grêmio pega primeiro o Palmeiras, pega primeiro o Palmeiras, ele pega o Palmeiras e depois o sétimo. Foi o fatídico jogo do Leandro contra o Bragantino lá em Bragança Paulista que errou o pênalti. O Inter não classificou. Dom Elias, Figueirão era o tempo. É, isso aí. O Grêmio pega o Palmeiras, o Goiás e depois a Portuguesa. Pronto. Vamos ver o Inter. Essa é fácil. Benites, João Carlos, Mauro Gavão, Mauro Pastor, Cláudio Mineiro, Batista, Falcão, Jair, Valdomiro, Bira e Mário Santos. Mas isso era o teu time de botão, né? Não, não era não. Eu lembrei o time do Grêmio e ele não me tocou pra alta, né? Corrigiu, inclusive. Eu lembro o Grêmio de 81, de desafio. Quer vir pro desafio? Não, vamos lá, vamos lá. 81, Leão, Paulo, Roberto, Nilmar e... E aí? Hugo de Leão. Hugo de Leão e... Na esquerda, puxa vida, Casimiro. Casimiro. Casimiro, claro. O Paulo César surgiu depois. Casimiro em 80, o Casimiro que jogou no Juventude também. China, Osvaldo. Osvaldo. Não, não, 81, não. Osvaldo estava na Ponte Preta, que o Grêmio trouxe depois pra ser campeão. Paulo Isidoro e Wilson Tadei. Renato Tarciso. Tarciso, Tarciso, Baltazar e Odaíra. E Renato Sá era o rezerro. Era o rezerro. Que é o de 77. Tem o time de botão também. Ah, eu lembro. o Reco. Pra mim, era o Grenal que ele fazia no botão. Maurício, pra mim não ia ficar em branco. O último título que eu vi nacional do Inter foi a Copa do Brasil. É Fernandes, Célio Lino, Célio Silva, Pinga, Daniel, Márcio e Elson, Marquinhos e Caíco, muitas vezes, e Gerson e Maurício. Senão vai ficar ruim pra mim aqui, né? Então já faz alguns anos. Qual é o ataque? Gerson e Maurício. Não, não, mas o ponteiro direito? Maurício e Gerson. Tá aí na esquerda? Não, nós tínhamos Marquinhos de meia. Era 92. Às vezes jogava. Marquinhos era o camisadero. Aí tem dois caras. Primeiro volante era o Márcio, segundo volante era o Elson. Tem três caras. E aí surge o Caíco. Três caras que tu não citou aí. E pode citar um quarto. Tá, mas eu te deixei ele. Ele cadava os 11 dele. Ele quer não, ele vai entrar. Tem três trocas. O Elson, homem borracha, era reserva ou era titular? Que tu não citaste aí. Citei, botei ele como cinto. Zinho, ponteiro esquerdo, era titular? Não, Zinho não era titular. Ricardo, lateral, zagueiro e centro-médio. Também não era titular. Jogou mais do que o Maricard. Não, não, E o Silas, que entrava em torno de Jaxias. Não, mas aí não, não era o titular. O titular era o Daniel. E o Nando. O Daniel também não era titular. Tidei o time titular. O Nando era reserva. Então vamos para o do 77 do Grêmio. Esse aí é o mais fácil de todos. Mais do que o Inter de 79. Corvo, Eurico, Oberdã, Antieta e Ladinho, Vitor Hugo, Tadeu, Iura, Tarcísio, André e Éder. Se recuperou agora. Foi rápido. Foi rápido. Tinha Robert Val na reserva. Tinha ponteiro direito, reserva do Tarcísio, era o Botelho. Centro-Avanti, reserva, era Francisco, que veio do Internacional de Santa Maria. Nesse tempo, tu já tinha 10 anos de rádio, né? Não, tinha 14 anos de idade. Tomara, tomara. São as pessoas de profissão, né? Para. Querem que eu dê o time do Grêmio que perdeu para o Internacional em 78, o Campeonato Gaúcho? Time do Grêmio. É mais fácil lembrar o Grêmio, porque o Internacional era uma colcha de retalho de 78. Não tem como lembrar. Já começa que tinha dois goleiros que se revezavam, Bagatini e Gasterini. Agora eu fiz aqui, eu relembrei a Copa do Brasil. E o Internacional domina o domínio em 78, que fez dois gols em cima do Wilson Caval. Tomara que para o bem do nosso futebol, eu ainda sonhava que a gente tivesse um confronto da dupla Grenal na Libertadores. A gente viu aí Boca e River, a gente assistiu Corinthians e Palmeiras. E em 92, a gente teve o último confronto nacional entre a dupla Grenal, que foi nas oitavas de final da Copa do Brasil, que foi nessa Copa do Brasil, o gol do Carlinhos, o gol do Gerson. A gente nunca mais teve um confronto de dupla Grenal, em âmbito... É, mas âmbito nacional, essa Sul-Americana até um pouco mais... A Sul-Americana era a primeira fase, aí era oitavas de final naquele ano, né? Então poderia se repetir. no mata-mata desse Sul-Americana jogou até o Roberto Tigreza, aquele de centro-avante. Era para ter na final da Copa do Brasil, 2016, né? Pô, ficou, escapou no detalhe ali também, né? Era para ser o confronto, era para ser Grenal a final da Copa do Brasil. Mas acho que... Quem se destacava no jogo o Rode tirava? Exato. Ah, não, ali eu vou te dizer uma coisa. Não, a gente foi só para não ganhar aquele jogo, estava assistindo... Eu disse para o próprio Celso aqui. O Anders se destacou, tirou. O Brenner, aquele centro-avante, se destacou, tirou. E tinha um outro... Os três? Os três, sim. Não, e o time, aquele jogo começou agredindo, agredindo e foi se retraindo, foi tirando o jogador, tirando o jogador, desmontou o time. É, mas ainda assim o Inter iria passar se o senhor a referir desse um pênalti escandaloso do Robinho que meteu a mão na bola. Falou o VAR. Com o Internacional fazendo força para não ganhar, porque o Inter tinha medo de cair e caiu, que tinha que ficar só observando o brasileiro, não queria saber de Copa do Brasil. É, mas esse é futebol. E aí, o Inter não queria e ia ganhar a classificação mas esse é o futebol. Esse é o futebol e foi o pênalti aqui do Atlético Paranaense que mudou tudo também. Porque o Renato veio aqui como da outra vez que ele já tinha vindo até com o próprio Guerra, meio como bombeiro e ali como bombeiro acabou pegando toda aquela base. Eu fiz o primeiro jogo em 2016 com o Atlético Paranaense. Foi um chocolate do Grêmio lá. Era para ter sido 3-4, foi só 1x0. Ali nós achamos o time... Não foi o gol do Ramiro? O gol do Miller Bolanhos. Miller Bolanhos. O Ramiro estava jogando. O gol do Bolanhos. Acho que o Douglas dá de calcanhar para ele. Perdeu um monte de gols. Pô, chama o time. Porque tinha sido vendido o Wallace e aí um... Eu não me lembro. Alguém estava sendo convocado. Não, não. O Wallace sai depois. Sai depois. Era depois da venda do Giuliano. Isso, do Giuliano. E aí o Wallace convocado e foi o primeiro jogo que a gente conseguiu jogar com o Jailson, com o Wallace e com os três volantes. O Ramiro estava em campo. É. Então, pode ser... Aí, pô, achamos o time. E depois dali o Campeonato Brasileiro caiu. Tu sabe que aquela Copa do Brasil de 92, eu cobri todos os jogos do Internacional. Desde Muniz Freire até que... Aí o Zinho jogou em Muniz Freire. E aí o grande estava ganhando, né? Se tivesse o contrário ele ia terminar o jogo. Ninguém enxergava nada. Eu narrei lá de baixo esse jogo. Léo Feldman. Mas esse juiz só pode ir e ele está enxergando porque eu daqui não enxergo. Mas os meus times que eu me lembro que era da minha juventude é o Grêmio Show de 85, 90. Eu lembro também. Esse aí me marcou bastante. Eu lembro também. Mazaropi, Alfinete, Traçante, Astengo. O Astengo, Luiz Eduardo e Elcio. Luiz Eduardo e Elcio. Jandir. Lino. Lino. Valdo teve... Agora, Mecuca, Cuca. Cuca, Valdo. Assis, por alguma parte. E Lima. Depois, Valdo, Adesvaldo, José de Lima e o Jorge Veras. Jorge Veras. Teve o Lima e teve o Nando Lambada também. Perdemos três. Isso foi em 90, né? Foi depois da final de 89 que ele veio em 90. Ele veio no finalzinho. Agora, vê como 89 tem essas coisas. O Paul Egídio também. O Grêmio era treinado por um... Paul Egídio e depois o Jorge Veras. E o Inter depois contratou o irmão do Paulo Egídio, o Nelson. O centroavante. Veio como esse ano de 89, o Grêmio tinha um dos maiores técnicos do Brasil de todos os tempos. Rubens Francisco. e estava indo para a segunda divisão estadual. Lá eu estava em Vacaria. Fiz o presidente Odoni chorar. No microfone do presidente Odoni chora fácil. Ia para o hexagonal, né? Mas que ia ser uma humilhação igual. Não ia para a segunda divisão. Não, não. Eu não podia cair. Naquela época tinha o hexagonal que caiu. Da morte. Torneio da morte. É, que de seis caíam dois. Naquele dia estrearam quatro jogadores. Rafael Bandeira do Santos como visto de futebol e Cláudio Roberto Pires Duarte como técnico. O gordinho, o Doutro Menezes em baixo do campo. Árbitro era Carlos Martins. Estreou o Edinho, Eu acho que a gente teve três finalíssimas de dar o chão aí. Jandinho, Almir, Elcio, não, Almir não. Elcio, lateral esquerdo. Edinho e Jandir. Jandir. E o Almir fez gol, mas acho que ele era da base e ele estreou. O Almir virou titular. Ele era da base e ele estreou. E aliás, ali passou com muita facilidade pelo Francisco durante a tarde toda. A gente teve naqueles anos só dois anos de sequência. Grenal decidido nos pênaltis, né? Naqueles anos ali, acho que 88, 89, 87, 88. Se o Internacional da época... No Olímpico, os três. E se eu não me engano, dois foram decididos nos pênaltis. Era uma fase que Grenal não tinha nenhum arrepio, né? Era uma fase, mas o Inter tinha naquele ano, era Edu Lima, Eide. E não era um time... Não era, mas o Grenal tinha um time mais encaixado. E o Inter fazia bons campeonatos brasileiros e não levava não. É que nem o Inter de 84. que o Grêmio tinha um... Foi até campeão gaúcho, mas acabou não se destacando do Inter, que tinha Rubem Pass, tinha... Mas acabou não sendo um time que tinha... Tita. Tanto é que o Grêmio fez a sequência dos campeonatos gaúchos, ele fez o Hexa de 85 a 90. De 85 a 90, né? Mas vocês estão falando de 84? Ontem encontrei servindo no restaurante todo lá em Caxias do Sul, almoço, ajudando... Ah, eu escutei e falaram o Balalo. Balalo. Balalo, fazia parte... O Rio já de cara conhece. Balalo! Tá igual ainda, com cara de guri. E aí eu ouço aqui ali falar mal do Balalo, o Balalo chegou a ser chamado pelo Flávio D'Opizol de Maradoninha do Vale, quando jogou ali no Novo Hamburgo. Esses apelidos que ficam, né? Mas o Balalo era bom jogador. Era bom jogador. Só foi bicampeão mundial junto com o João Antônio, com o Tafalel. Rec, sabe qual foi a primeira torcida organizada gay? Escala o time. Bom programa hoje? Não sei. Senão, tá escalaria, não tem problema nenhum. Tafalel é um problema. Eu não sei. Maurício é bom de estatística, deve saber, hein, Maurício? O Grêmio tinha uma torcida gay assumida, não tinha problema nenhum. Coliguei. Uma torcida animada. Coliguei. Tinha Interflowers também, não tinha? A Interflowers. Era famoso isso aí. Hoje em dia é normal. Não tem problema nenhum. O Léo Gershman fez até um livro da torcida. Coliguei. Olha aqui, boa noite, bancada. Não seria melhor o Grêmio sair fora da Libertadores e focar mais no Brasileirão e Copa do Brasil? Jorge Medeiros e Arquias. Aí dá uma coisa Vai dar explica lá depois, vai sentar. Até porque aí, para poder focar, teria que sair em último do grupo porque o terceiro tem que jogar só a Americana, né? É, e aí se complica mais ainda, né? Aí tem que jogar uma competição mais complicada ainda, né? Tem viagens mais acidentadas. Recto parece uma enciclopédia. Obrigado, Breno do Bungesul, nem tanto assim, já não está mais funcionando, está contendo. Então, Recto tem essa memória tão boa. na memória antiga, na memória antiga. Eu não lembro que eu fosse... A memória RAM é problema, o HD funciona, né? O HD... A memória RAM é que é ruim. Não, o Recto tem guardado no disquete mesmo, ele é mais tradicional. Olha... O flip-flop aquele, né? Tu lembras de algum caso como o que aconteceu no final de semana do Zidane foi colocar a equipe reserva do Real Madrid para jogar, para reservar os jogadores que eram de seleções, colocou o filho dele no gol. Falhou num dos gols. Eu lembro do Genro. O Zé Mário colocou o Marco Aurélio. E não era tão ruim aquele cara, mas era um grandalhão do Luxemburgo. E tinha o Fabiano que veio de São Paulo que era Genro do Luxemburgo também. A justificativa do Zidane para colocar o filho é porque o goleiro titular está lesionado. O reserva estava voltando dos amistosos da Costa Rica, o Navas. E aí ele tinha que colocar o terceiro goleiro que era o filho dele. Para dizer, na entrevista questionado, pô, mano, colocou o teu filho? Não, ele merece porque ele está há 14 anos no Real Madrid, tem 20 anos. Então ele começou a jogar com 6 anos. Deve ser um fenômeno mesmo, né? Bom, Recto, vamos falar de Libertadores e a maior mentira ainda está na arena. Lincoln, diz o Jair Machado. Não, não é. O Lincoln é bem menino ainda, tem muito a mostrar. Acho que ele teve, na minha modéstia opinião, acho que ele subiu cedo demais, esse jogador tem que jogar, então ele ficou muito tempo treinando, né? Sem jogar, isso perde um pouco a... E aí rodou, isso tem um lado positivo que dá essa minutagem. Jogou a bola em Juiz. que dá minutagem muitas vezes, que está a palavra na moda, mas por outro lado perde lugar na fila, né? O Renato tem um jeito muito particular de administrar e todas as vezes que ele saiu e voltou acabou tendo que esperar a vez dele, né? Porque tem outros na frente ali. Olha aqui, que o Digo é o TT, né? Não teve fila, não tinha ria, né? Agora, essa o Renato vai levar para o resto da vida. Ele diz que o guri não correspondeu na base e é, nas horas vagas, a segunda maior venda da história do Grêmio. Imagina correspondendo. É ter coragem para fazer uma frase dessa e dizer que o guri não corresponde. Ninguém avaliou ele. Só ele enxerga diferente. Ninguém avaliou ele. Já é titular lá e já tem interesse no Milan. É complicado, né? Bom, vamos pular essa parte porque isso é bom para o Grêmio que ele seja vendido e bem vendido. O Grêmio fez um grande negócio. Quarenta e poucos milhões por um milhão. Uma promessa? É, uma promessa. É, que boa noite. Agora é para ti. Vai responder depois do intervalo. Porque é uma porrada. É o Beto Bedim, lá de Novo Hamburgo, que carrega uma foto do presidente Odoni na carteira e um quadro lá também. O famoso Beto de Tau, de Novo Hamburgo, segundo o Marco Antônio Estouro. Segundo o Marco Antônio Estouro. Boa noite, Rec. Esse ex-conselheiro não explicou direito sobre o grupo deles. De grupo da morte para grupo dos mortos. Pois ganharam duas partidas parindo uma bigorna e com um futebol bolinha de gude. E o pior é que ele acredita em chance de ser campeão com esse time deve estar tomando água benta. O Beto de Novo Hamburgo. Vai me dar direito depois dos reclamas. É para tu pensar bem para não xingar a terceira geração. E não sou eu o Beto, viu? Não sou eu o Beto Guerra. Sou eu o Beto Guerra. Já voltamos. Você vai ligando, eu vou fazer um resumo rápido de Internacional e Grêmio. Inter volta a enfrentar o Caxias no próximo sábado. O Colorado pode até perder por 1 a 0, que estará no final do Gauchão. Partida de volta deve marcar a estreia de Paolo Guerreiro. Foco agora no River Plate, quarta, 7h15 da noite no Beira-Rio. Inter pode abrir 7 pontos de vantagem para o segundo colocado do Grupo A. Potker segue como desfalque recuperado. D'Alessandro deve ser o titular. E Patrick volta a formar o tripé de volante com Dourado e Edenilson. No Grêmio, Tricolor volta a enfrentar o São Luís no próximo domingo na Arena. Só classifica com Vitória. Novo empate, 100 gols, leva para os pênaltis. Qualquer outro empate classifica o São Luís. Próximo compromisso pela Libertadores contra a Universidade Católica, quinta, sete da noite no Chile. Vencendo, o Grêmio pode voltar à zona de classificação do Grupo H. Jeromel treinou hoje e deve retornar ao time. Paulo Miranda segue fora. Tendência é que Alisson seja titular na vaga que era de Marinho. No ataque, há dúvida entre André e Diego Tardelli. Me passe, por favor, Chuchuzinho, o mimo que hoje eu vou entregar para o nosso Alberto Guerra, que deixou vários compromissos para nos atender aqui e vai ganhar a melhor panela do mundo de presente, embaladinha, bonitinha, com a tampa de vidro e tudo mais. Está aí. Muito obrigado. Vou ficar devendo com o Felipe Assunção, mas essa aí já estava prometida para o Alberto Guerra. Comer então a... Isso, vamos começar a mudar. Nossa panela aí, a gente leva o Felipe Assunção para comer lá na tua casa. Isso, durante o jogo. Assistir a Libertadores depois. É isso, é isso. Assistir a segunda fase da Libertadores. Ah, é? Então, está. Estava precisando. É isso aí. Não, essa aí você vai ter para o resto da vida. Já voltamos. É que fala para o amigo Bedin que se ele quiser ver jogo bonito na Libertadores que vai jogar Playstation, diz o Bruno Neto de Porto Alegre. Então, respondendo essa pergunta, o Guerra vai responder o Everson Baumhart de Sapucaia do Sul que está pedindo insistentemente para falar sobre os zagueiros que o Grêmio vai contratar. E o Everton Cury está perguntando aqui se ontem o Jonathan Alves estava de aniversário pelo gol que fez. aniversário, tinha ganho um presente especial, alguma coisa. Mas aí eu vou fazer justiça. Na semana passada o Benuro Pereira fez menção a colocar o Jonathan Alves aqui no programa. É, o Benuro Pereira é um cara de visão. Por isso que vai comprar um terreno lá na Lagoa Cortada. A Nacional renovou o contrato do Cuesta por mais três anos. Em guerra. Vem zagueiro ou não vem zagueiro? Vem zagueiro, claro que vem. Só que agora nesse momento o próprio Renato falou, né? Tem que ter um pouco de paciência porque não temos mais como escrever no gauchão e só na próxima fase da Libertadores. Então, acho que o planejamento lá no início do ano foi correto na medida em que nós repatriamos o Thierry por vontade até do próprio atleta de talvez jogar mais resolveu sair. e deu a coincidência dessas lesões. Não é embora, embora, isso não é, não estou sendo aqui porque está acontecendo, mas num grupo, assim como a gente tem o Mateuzinho que às vezes joga de lateral na função do Ramiro, assim como a gente tem um atacante que joga pelas beiradas do E-Central, é bastante normal isso que os volantes também façam de vez em quando a previsão. Barcelona já fez isso? de volante, então não nos preocupa porque aqueles que estão ali jogando estão dando conta do recado, como é o caso do Michel, como é o caso até do Rômulo, não é. Agora, isso não significa, a gente sabe que tem que contratar, tendo em vista essa lesão do Marcelo. Que coisa horrível, Foi muito, muito feliz. Dolorido isso. Dolorido, porque ninguém merece uma... E não baita cara, né? E estava indo bem, viu, eu sei que a torcida tem pegado um pouco no pé, mas eu acho que na função do zagueiro, que ele tem duas características, a bola aérea e a explosão, porque o lateral talvez seja o jogador que mais corre no campo. Aí já estava dificultando um pouco, mas ali em saídas curtas ele estava fazendo, crescendo, fazendo um bom papel, inclusive nesse jogo que ele se lesionou. Então, agora, ficamos com algumas opções mais reduzidas, mas tendo em vista não poder... Tem o Rodrigues? Mas... É, mas também não está no... Aí também é uma questão de opção técnica, né? Ele estava inscrito gauchão, deu lugar para o Galhardo, então, para o Campeonato Brasileiro ou para a próxima fase da Libertadores, até lá, então, agora, com a devida calma e paciência, a gente... Já está na mira algum? Já tem alguns nomes sendo levantados, estudados, conversados, para que a gente possa trazer o quanto é isso. O Campeon pararam de aparecer os interessados, porque todo dia tinha um interessado, É, a janela não está... É, agora vai demorar um pouco. São os ingleses agora? Agora é Arsenal, É. Mas eles que vêm com o Arsenal pesado, né? Pagando a multa, leva, né? É. O que a gente pode fazer? O Arsenal vem com o Arsenal. Quero saber se tu vai me dar o direito de resposta. Claro, Bedin diz que tu... Lê aí de novo. Não, eu até me lembro, ele disse o seguinte, que o grupo da morte virou um grupo dos mortos em que o Internacional está jogando uma bolinha de sagu, de boleto. Não, e ele disse que eu estava sonhando com a possibilidade de entregar o direito. Confiaram nisso? Primeiro, agradecer, né? A audiência dele. E avaliando friamente no início da Libertadores, a gente teria o Tagéres, teria o São Paulo no grupo, o próprio River. Não tem como abrir mão e avaliar mesmo na rivalidade que não seja um grande grupo e que não seria um grande grupo. Isso se transformou, na realidade o Tagéres caiu, o próprio São Paulo caiu e o Inter hoje encaminha agora quarta-feira, quem sabe, uma classificação. Onde não era esperado pela mídia, formadores de opinião, pelos conhecedores de futebol, foi isso que eu falei. E a performance que o Inter vem performando de futebol qualifica o Inter aí para fazer uma boa campanha. Claro que é muito precoce ainda dizer que tem alguma ambição maior com o título, ainda falta muito. Mas do nível do futebol brasileiro sul-americano não tem nada, nada de muito especial. E a maior prova disso é o grande Grêmio que joga muito em cima do futebol de 2017, que pode ser eliminado, quem sabe, com uma derrota que fica morando. Já com o olho de fusca já para cima de ti aí, Guerra. Pelo Universidade Católica. Não, com respeito ao Guerra, que o Guerra tem muita... Eu já estava querendo fazer comida para ele comer para o segundo turno da Libertadores. Eu queria convidar para assistir Libertadores, depois. Olha aqui, Guerra, com o centroavante ou sem centroavante? Com o Diego Tardelli ali? Eu acho que o Grêmio vai com o centroavante, seja o Diego Tardelli, seja o Viseu, seja o André, os três são centroavantes, agora com características um pouco diferentes, um do outro. O que tu preferes? Quem eu prefiro? O que jogava e o meu jogador. Não, até na condição de dirigente, obviamente, não posso dizer, mas até por estar acompanhando todo o grupo, a gente acaba criando relação. Acho que os três são excelentes jogadores, cada um com a sua característica. Vai depender da fase, depender do time que o Renato vai colocar e depender também dos companheiros. O Jeromel vai para a Argentina, é boa a pergunta do Maurício Chile. O Jeromel hoje treinou e treinou bem, para a informação que eu tenho. Se vai para o Chile, tiver amanhã. Mas tem parada lá em Buenos Aires, não tem? Não, não, é fretado. É fretado, vai direto. Eu queria me remendar aqui. Bom, mas o Grêmio vai para o Chile. Eu vejo como um bom negócio o empate. Você vê como um mau negócio o empate? Não, eu não vejo como um mau resultado, mas tendo em vista essa situação do grupo, o melhor é realmente voltar a vencer. Algum risco do São Luís eliminar o Grêmio de 1 a 10? Risco sempre tem, né? Futebol, a gente tem que tratar com seriedade e entrando assim o Grêmio consegue seus resultados. Bom proveito com a frigidão. Obrigado, Felipe Assunção. Nem falamos de política, de Bolsonaro. Ah, é isso, aí faltou um espacinho para a gente fazer essa questão. Tu gostou ou não gostou? Só uma palavra. Não, acho que dou razão ao presidente. Tem que tirar esses partidos profissionais ainda da política do Inter. Até amanhã. Cadeira Cativa. Apoio Sinocerra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Sonhar é mais. Comentou.